A Restinga, um dos bairros mais populosos de Porto Alegre, agora conta com um hospital público. Administrada pelo grupo Moinhos de Vento, o investimento foi de 110 milhões de reais, a maior parte do governo federal e o restante do estado. O hospital Moinhos de Vento está completando este ano 87 anos. Ele teve origem na imigração alemã, que veio da Europa para o Rio Grande do Sul, com o objetivo de construir em Porto Alegre um hospital com o mesmo padrão dos melhores hospitais da Europa de então. Esta orientação vem seguindo ao longo desses 87 anos e o hospital Moinhos de Vento vem buscando manter a sua trajetória e hoje é, sem dúvida alguma, um dos melhores hospitais do Brasil. Credenciado pelo SUS, o hospital vai beneficiar 110 mil habitantes da Restinga e outros cinco bairros da região. Serão 13 mil atendimentos por mês. Eu tenho muita honra de estar aqui na Restinga. A Restinga é um local, e eu sei disso, eu vivi isso, é um local de pessoas combativas, lutadoras, determinadas. Minha saudação, em primeiro lugar, a esta representação da comunidade que ganhou esse espaço político, produziu essa política pública, que fez essa junção de esforços do governo federal, governo estadual e governo municipal, que é exemplar para a produção de políticas públicas aqui no nosso país. E aí E aí E aí Obrigado.